Eu vou ensinar vocês a fazer uma proteção e uma simpatia para o povo cigano, para que o povo cigano lhe traga prosperidade, para que o povo cigano lhe traga tudo aquilo que você deseja. A vela de Santa Sara já está acesa, eu vou pegar uma taça, você pode fazer numa tigela também, não precisa ser uma taça, você pode até inclusive fazer numa cesta, colocar numa cesta de frutas. O povo cigano, eles gostam muito de cesta de frutas também, mas a minha cigana, ela gosta de taça. Então, eu vou fazer a simpatia nesta taça. Hoje está ventando muito aqui, a vela está quase apagando, eu estou aqui do lado de fora da minha casa, eu resolvi fazer essa simpatia para vocês. Você vai precisar de arroz, arroz cru, o arroz, gente, ele representa a prosperidade. Então, que Santa Sara e o povo cigano, a fartura e a prosperidade para dentro da minha casa. Eu já coloquei aqui o arroz, tá? Eu vou colocar agora frutas, eu vou colocar uvas, tá? Porque as frutas, os ciganos adoram uvas. Eu vou colocar as uvas aqui, vou virar, tá? Já coloquei as uvas. É muito simples, tá? É muito simples. Já coloquei as uvas e vou colocar por cima uma maçã, tá? Olha aqui, uma maçã bem bonita para o povo cigano, uma maçã bem vermelhinha, bem bonita, sabe? Uma maçã bem grande aqui no meio para o povo cigano. Não é somente para a minha cigana essa simpatia, é para o povo cigano. Que o povo cigano possa abençoar a nossa vida, que o povo cigano possa abrir os nossos caminhos. Agora, eu vou colocar canela, tá? Eu já coloquei uva e maçã. Agora, eu vou colocar canela em pau, tá? Vou colocar canela, porque a canela, ela chama dinheiro. A canela também é ótima para fazer banhos, tá? Banhos de sedução. É muito boa a canela para isso. Já estou enfeitando aqui, já estou colocando a canela. Coloquei quatro pauzinhos de canela, tá? Tenho também a própria folha. Tenho também a própria folha da canela. Para quem não conhece, isso aqui é canela, tá? É canela, é a própria folha da canela que eu vou enfeitar essa oferenda. Eu vou colocar aqui, essa oferenda. Aqui na minha casa tem o pé de canela, tá? Eu já coloquei aqui na oferenda e a oferenda está pronta. Não preciso de mais nada, tá? A oferenda está pronta, tá? Se você quiser colocar umas moedas aqui, você também pode colocar, tá? Se você quiser, porque o povo cigano adora moeda, né? Então, toda vez que você fizer uma magia para os ciganos, você coloca. Você pode colocar três moedas, sete moedas. É que eu esqueci de pegar as moedas para colocar aqui na simpatia, tá? E agora, o que você vai fazer? Você vai oferecer ao povo cigano, tá? Você vai oferecer essa magia. Olha que bonita que ficou. Essa magia ao povo cigano. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Essa magia ao povo cigano. A Santa Sara Kali, tá? Para que o povo cigano possa abrir seus caminhos. Para que nunca falte alimento na sua casa. Sempre você tenha fartura e prosperidade. E que o povo cigano possa trazer a tudo aquilo que você deseja e mais alguma coisa. Então, você pode fazer os seus pedidos ao povo cigano. Você pode pedir o que você quiser. Se você tiver uma causa na justiça, você pode colocar embaixo do prato o seu pedido. Então, você pode fazer uma carta, escrevendo todos os seus pedidos e colocando ali. Acendendo sempre uma vela para Santa Sara Kali, tá? E pedindo ao povo cigano, ao povo do Oriente, para abençoar e iluminar a sua vida, tá? O cigano, ele sempre gosta de vinho. Então, você pode, tá? Eu só estou ensinando. Você pode pegar um vinho, tá? Você pode pegar um vinho, um vinho qualquer, tá? Eu uso sempre vinho tinto. E você pode oferecer, tá? Você também pode oferecer uma taça de vinho para o povo cigano, para o cigano, tá? Você oferece ao cigano, tá? É só para... Aqui, ó. Você colocou já o seu vinho, tá? É só para você brindar essa data tão bonita que é a data de Santa Sara Kali. E a cigana, você oferece uma champanhe, tá? Ou pode ser também o vinho, se você quiser. Não quiser colocar uma champanhe, tá? Aqui eu tenho uma cidra comum, tá? Você pode abrir uma champanhe. Ou você pode botar vinho. Se você quiser colocar o vinho, tá? Você também pode colocar. Então, fica pela sua escolha mesmo. Eu vou colocar o vinho hoje, tá? Apenas para brindar essa data tão especial, que é a data de Santa Sara Kali, tá? Oferecendo ao cigano e oferecendo à cigana. Então, eu tenho duas oferendas aqui para a cigana e para o cigano. E a simpatia ficou assim, gente. Ficou pronta, tá? Eu não acendi outras velas. Eu só coloquei uma vela branca, que é a suficiente. E eu coloquei aqui, tá? As duas taças. Coloquei as duas taças. A taça de vinho do cigano e a taça de vinho da cigana. Então, meus queridos amigos, a magia já está pronta. Você deixa três dias lá dentro da sua casa. Tem que ser no alto. Não pode ser no chão, porque é povo do oriente, é povo cigano. Depois disso, você coloca essas frutas debaixo de uma árvore bem bonita, tá? Ou você coloca numa praça ou num jardim. Não precisa acender vela. E a magia está pronta. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, essa foi a magia de hoje. Até o próximo vídeo.